Oi, gente! Como vocês estão? Tudo bem? Vim aqui ver Valentim, acabei de chegar e eu não tô entendendo nada, nada, porque Valentim tá solto, bem provavelmente o moço que trata dele soltou, mas até aí, ok, tudo certo. Porém, vou mostrar pra vocês, ele tá solto com a Beauty, gente, com a Beauty, a água brava que eu falo pra vocês, que tá prenha, vocês sabem, né? Vocês sabem, quem me acompanha aqui sabe. Eu não tô entendendo nada, porque um coice dela mata ele, e ele é atentado, e ela é atentada, eu não tô entendendo, é mais nada nessa minha vida, olha aqui, olha isso, olha isso. Os dois estão soltos, no mesmo piquete, simplesmente, e eu tô morrendo de medo dela bater nele. E ela também tá prenha nele, imagina se ele dá um coice nela. Tudo bem que um coice de Valentim vai causar muito estrago, não, mas um coice dela nele vai causar bastante. Né, Beauty? Sua barriguda linda. O piquete dela é aquele lá. Nossa, tá mansa. Gente, o que tá acontecendo? Oi, pichiluquinho! Oi, pichiluquinho! Ah, deixa eu falar com você, pichiluquinho. Eu quero falar com você, pichiluquinho. Pichiluquinho da mãe. Ô, Valentim, eu não vou te pegar. Nossa, tá muito sujo, misericórdia e queima. Ô, pichiluquinho da mãe. Ô, Valentim, ô. Ô, vira pra mim. Você sabe que você não pode ficar de costas pra mim. Você sabe disso. Ei. Vem, vira de frente pra mim. Isso, moleque! Moleque esperto. Esse é um moleque esperto. Tá mastigando, tá salivando. Dando sinais de que confia na mamãe. Tá vindo atrás de mim, ó. Ah, pronto. Cagou a doma toda agora. Agora cagou tudo. E olha como é que ele sai. Ele se acha, gente, esse garoto. Ai, Valentim, só quero te dar um abraço. Eu achando que tava dando certo. Esse garoto danado, miserento. Gente, ele tá muito sujo. Que isso. Ui, gente. Que coça que eu tomei pra botar essa água aqui. Tô até suando. Nossa senhora. Ei, Valentim. Caraca, mó trabalho pra conseguir pegar ela. Depois ela fugiu. Não, mó trabalho pra conseguir pegar. Depois ela fugiu com o cabresto. Aí eu dei a volta, peguei e consegui botar aqui. Demorei, hein. Tô suada, essa vaca. Gente, vocês lembram do Bolsonaro? Ele tá aqui, ó. O Bolsonaro ficava no Imbé. No outro sítio do Fred, né. E hoje eu cheguei aqui e vi um cavalo branco deitado. Eu falei, uai, o cavalo é esse? Estranho. Eu vim aqui até o final do Paz. Perguntei a Roger, o funcionário do Fred. Aí ele falou, ah, esse cavalo apareceu aqui. Eu não sei. Apareceu aqui ontem. Deixaram ele aqui ontem. Falaram que o veterinário vai vir ver. Eu vim olhar. E é o Bolsonaro. Gente, o cavalo tá muito magro. Ele tá com alguma inflamação no pênis. Eu não vou mostrar pra vocês porque não tem como mostrar. Tá muito feio, muito feio. Eu não sei qual doença que ele tem. Mas eu tô indo pro lugar que pega telefone e ligar pro veterinário agora. Pra pedir pra ele vir aqui, pelo amor de Deus. Porque tá muito feio. Eu tô com medo do Bolsonaro morrer. Ele tá muito magro. O pênis dele tá horrível. Tá todo pra fora. E muito, muito, muito grande. Sangrando. Eu não sei o que fazer, mas eu tô desesperada. E assim, no que depender de mim, ele não vai morrer. Pelo amor de Deus. Olha, eu não consigo mais lidar com morte na minha vida. Ai, Deus me livre. Eu vou ligar agora pro veterinário. O Valentim tá aqui solto. Eu troquei a beauty de piquete, né? Como eu mostrei pra vocês. Mas agora meu foco mudou totalmente. Eu vou ligar pro... Pro primo do Fred, que é veterinário. Eu vou ligar pro Fred também. Porque não dá pra esperar. Não dá pra esperar mais um dia sem esse cavalo tomar algum remédio, alguma coisa. Porque vai ter que ser alguma coisa de dentro pra fora pra cicatrizar isso aí. Passou o spray roxo. Mas só que o spray roxo, o cavalo não se adapta bem com o spray roxo, não. Nem cavalo, nem cachorro. O que você tá prestando atenção, gulho? Rapaz, olha só que doideiro. Oi, Valentim. Oi. Oi, nenezinho. Eu acabei de mexer na crina dele da frente. Por isso que tá assim, meio doido. Oi, filho. Oi, filho. Gente, olha como que tá sujo. Ele tá muito sujo, mãe. Eu não aguento essa pata de trás. Olha só como é que fica a pata dele de trás. Ele é uma comédia. Meu amor, saudade. A mamãe tava do neném. A mamãe tava com saudade do neném. Olha como é que sai pelo, gente. Eu precisava dar banho nele. Só que tá... Não tá calor. Tá friozinho. Tá chuviscando. Olha. Como é que ele tá sujo. Olha o tanto que ele tá sujo, gente. Olha, gente. Tanto, tanto que tá sujo. Tanto que sai pelo. Eu vou, pelo menos, daqui a pouco pegar ele pra dar uma escovada. Tô saindo muito pelo. Né, filho? O que você acha? Lindo da mãe. Olha, gente. Ele tá vindo até mim, gente. Socorro. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Agora vai embora. Vai embora com essa mini bunda suja. Marra ele de cara aqui que eu vou marrar o pé dele. O salvador da pátria chegou, gente. O que que houve, gente? O veterinário. Agora a gente vai ver o que que vai fazer. Ei, Bolsonaro. Olha quem eu acabei de pegar em menos de um minuto. Ó. Olha aqui. E eu vou escovar ele agora. Só pra soltar o pelo. Eita. Escorregou. Só pra soltar o pelo dele. Né, mamãe? Soltar o pelo. Tá muito peludo. Ludo. Vamos passar uma raspadeira. Vamos. 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 Gente, não vai dar pra dar banho. Porque já tá até chuviscando. Mas, pelo menos, só pra tirar esse pelo morto dele. Queria mesmo era dar banho, né? Porque isso aqui não resolve nada. Só vai tirar a poeira e o pelo velho. Queria deixar ele limpo. Mas, como não dá porque tá frio e tá chovendo. A gente só escova mesmo. Olha como ele já tá mal se deixando escovar. Antes ele nem deixava isso aqui acontecer. Ó. Eita um anjo, gente. Eita um anjo. Um anjinho. Valentim! Oi! Oi, pequenininho! Gente, ó. Tô tentando dar um biscoito pra Valentim. Tô vendo se ele come. Porque eu achava que antes o problema era ele não... Confiar em pegar algo da minha mão. Mas não é. Acho que ele não gostou mesmo do biscoito. Porque ele já pegou o fafa da minha mão. Olha o que que ele fez. Ah. A gente acabou de passar um remedinho pra carrapato. Deixa eu guardar aqui. Toma, Mel. A gente acabou de passar um remedinho pra carrapato na orelha dele. Vou mostrar pra vocês. Ah. Podia ter filmado passando, né? Mas eu esqueci. Aqui, filho. Pera aí. Olha. Ele já deixa pegar na orelhinha. É tipo um leitinho esse remédio. Ó. A gente passa. Passou na orelhinha porque tinha um pouquinho de carrapato. Ele não pega muito carrapato, não. O menino que cuida aqui também é bem cuidadoso, Roger. Mas... É isso. O leitinho está aqui super mal só. Está colado em mim. Né, filho? Né, filho? Eu estou colado na minha mãe, gente. Eu estou virando uma mocinha da minha mãe. Um grudinho da minha mãe. Meu amor. Meu lindo. Meu lindinho. Eu vou pegar o cabresto dele da M&M porque eu vou gravar um outro vídeo com ele. Oi, Mel. O Valentim não é muito fã de cachorro, não. É porque eu peguei esse cabresto aqui só pra pegar ele lá. Mas eu vou pegar o cabresto da M&M pra gravar um outro vídeo com ele. Né, Valentim? A gente vai gravar? Vamos gravar? Junto? Mais um vídeo? Dentro da mãe. Espera aí. Ele achou os risquícios de ração aqui. Olha só. Ele não dá muita altura. Ele tem que ficar todo empinadinho. Pra ele conseguir pegar a ração. Gente, é muito fofo, cara. É muito fofo. Oi, delícia. Delícia da mãe. Gente, acabei agora de gravar. O que você tá cheirando aí, filho? É do seu amiguinho que você quis bater. Olha, gente. Tem sangue. Não, não. Tá com remédio aí, Valentim. Tá com remédio. Não pode cheirar. Porque o veterinário, o Rodrigo, né? Ele botou remédio pra ajudar a melhorar o machucado no cavalo. Mas... Ai, para de me empurrar, garoto. Ele fica me empurrando. Ele é demais. Acabei de gravar com o Valentim. Ele adora parar nos lugares que outros cavalos passaram. Lá vai. Vocês vão adorar o vídeo. Ficou muito legal. Muito legal mesmo. Eu amei. Ai, tô sem cordão. Tô horrorosa. Mas agora eu vou soltar o Valentim. Porque ele tá ficando solto o dia todo. Graças a Deus que agora ele tá respeitando o choque. E eu não falei pra vocês da Beauty, né? Que tava solta aqui com o Valentim. Eu perguntei pra Roger. Que o Roger apareceu aqui. Tava aqui. Ai, ele falou que eles estão se dando bem. Pasmem. Valentim está se dando bem com a Beauty. Beauty está se dando bem com o Valentim. É pra ficar chocada, né? É pra cair de quatro com essa informação. Ai, eu falei. Meu Deus, Jorge. É inacreditável isso. Você vai pra Baia? Você vai pra Baia? Você foi sozinho pra Baia? Eu não vou te prender não, velho. Você quer ficar aí? Então eu vou te soltar. Que doidinho. Você quer vir pra Baia? Ah, às vezes ele quer beber água. Peraí, filho. Deixa eu tirar o laço. Calminha. Calminha. Deve ser a água que ele quer. Eu deixei biscoito ali. Vamos ver se ele vai comer. Cheirou e saiu fora. Ó, não vou te prender. Pode sair. Ui, tá chovendo. Vou voltar pra Baia. Por que tá chovendo? Pra eu acabar de filmar aqui pra vocês. Então, ele falou que eles estão se dando bem. Eu falei, meu Deus. Que milagre. Até com a Pepe. Ele falou que o Valentim está se dando bem. Olha como temos uma evolução. Evoluindo cada vez mais. Mas então, falando do cavalo pra vocês. Atualizando. O veterinário falou que infelizmente não tem muito jeito. Provavelmente vai ter que amputar o pênis dele, tadinho. Infelizmente. Do cavalo, né? Do Bolsonaro. E aí vamos ver. Mas passou remédio. O que foi que você tá me olhando? O que foi? Você quer sair, né? Você quer sair, né? Seu danado. Não quer pastar. É, então. Que provavelmente vai ter que amputar. Mas ele passou um remédio. Lavou. Deu um remédio também injetável. Um anti-inflamatório. E pediu pro Roger fazer 20 minutos de ducha por dia. Pra ir aqui desinchando aquilo tudo. Porque realmente tá num processo inflamatório sério. E aí vamos ver como é que vai ser. Tomara que tenha jeito sem ter que amputar, né? Eu achei que se tivesse que amputar ia ter que otanasiar. Mas não. Ele disse que dá pra amputar. E o cavalo continuar tendo vida normal. Continuar urinando normal. Aí eu fiquei mais tranquila. Mas é isso, gente. Esse foi meu dia aqui com o Valentim. Eu tô aqui desde as nove e pouca da manhã. Agora são uma hora da tarde, gente. Eu tenho que ir almoçar. A Fred deve estar até preocupado comigo. E é isso. Esse foi o vlog de hoje. O vlog de hoje com meu pepechinho. Meu Valentimzinho. Eu odeio ir embora. Porque eu gosto muito de ficar aqui com ele. E amanhã eu não vou poder vir aqui. Triste essa parte. Mas fazer o que, né? Então é isso, gente. Deixa eu tentar chegar perto de Valentim. Só pra dar tchau pra ele. Porque tá chovendo brabo aqui agora. Tá até forte. E ele não vai deixar eu chegar perto dele agora. Porque eu tava com ele no cabrecho. Ele deve estar assim. Minha filha, me soltou? Me soltou é isso. Tu para de querer voltar atrás nas tuas decisões. Ah, mas consegui chegar perto. Pelo menos próximo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso dia de hoje. Nosso dia chuvoso de hoje. Mas foi ótimo. Pude estar mais perto do Valentim. Escovei ele. Gravei mais vídeo. Fiz muito carinho. Abracei, beijei. Isso é maravilhoso pra mim. É uma terapia. E não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. E seguir a gente no Instagram. Vou deixar os dois Instagrams aqui. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!